Falando nisso, hoje o prefeito Ulisses Maia baixou o decreto permitindo o funcionamento de feiras livres a partir de sábado. Mas os feirantes e produtores rurais acumulam perdas e prejuízos. A gente vai ver agora um exemplo de algo que está acontecendo em várias plantações de hortaliça. Um agricultor destruiu uma cena assim, deprimida, triste. Tentenas de pés de alface sendo destruídos porque não servem mais para o consumo. Passou do período da colheita. Olha só que imagem triste. Pode rodar. Uma cena chocante. Comida que vira adubo. A única coisa que resta a fazer, mesmo para quem depende da lavoura, para sobreviver. Com a crise dos últimos dias, o Sérgio, que é feirante e produtor, teve que destruir a plantação de alface. A gente está perdendo bastante na roça, né? E por ter parado as feiras, já faz mais de meio que já parou, né? Está prejudicando não só eu, como todos os feirantes, né? Que principalmente os que são produtor, porque não foi planejado essa parada, né? Já tinha sido plantado. Aí você não tem onde consumir, aí acaba perdendo na roça, né? E olha só, não é fácil ver tanta comida assim, gente. Só nesse mês, o produtor teve que triturar mais de 6 mil pés de alface. E se ele não começar a vender novamente, esse aqui, ó, também vai ser destruído. Então, porque ele já penduou, né? Ele cresce assim, ele é penduado, que a gente chama. Aí ele não dá consumo, porque ele fica amargo já, né? E fica feio também, né? Não fica uma planta bonita, né? Mas o produtor é otimista e acredita que dias melhores virão. Torcer que abre logo, né? Para a gente não perder mais, porque adora, né? A gente planta com a intenção de vender e depois ter que triturar tudo no trator. É complicado, né? Vocês são guerreiros, quem mexe com a terra são verdadeiros heróis, porque eles enfrentam geada, as interpérias, a seca, os períodos longos de estiagem, plantação que tem uma expectativa aí de uma produção enorme. Chega na hora da colheita, não dá absolutamente nada, porque o tempo não permitiu. E aí, quando tem produto, não tem preço. Quando tem preço, não tem produto. Quem lida com a terra já está acostumado com isso. Acho que é triste a gente ver uma produção de alface linda, como essa é destruída, não resta dúvida. Corta o coração da gente. Nós mostramos a produção de rosas semana passada, lembra? É que é um outro mercado que zerou também. Quem vai comprar flor agora, nessa época do ano? Não tem casamento, não tem festa, não tem evento, não tem nada que possa movimentar o comércio de flores. Tudo destruído. Aí você em casa deve estar se perguntando, mas por que destruir as alfaces? Não dá para dar para alguém, doar para alguma entidade? Gente, passou do ponto. Não dá. O que o agricultor esperava? Que chegasse o ponto da colheita e ele pudesse vender o seu produto. Chegou o ponto da colheita, ele aguardou mais dois, três, quatro, cinco dias. A alface floresceu. Floresceu, começou a dar as sementes. E aí ela toma aquele formato que já fica dura, fica ruim para comer, é imprópria para o consumo. O jeito é destruir toda a plantação, jogar tudo por terra, trabalho de tempos. Mas que nada. A próxima vai ser melhor, companheiro.